Música Vamos começar Vamos começar Vamos começar A da duzentos por hora eu catucando Toma carne, toma 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 Ai que vontade que tá Ai que vontade Os da trofa se é amor, de hoje vade da canseira Os atropos sem amante, hoje invadindo a canção Eu que sabotei o copo dessa Eu que sabotei o copo dessa Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa Eu que sabotei o copo dessa Botei uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa